Olá pessoal, mais uma vez juntos, professor Itam, que vocês já conhecem, das lives anteriores, ou melhor, dos vídeos anteriores. Então, mais uma vez vou me identificar. Eu sou uma pessoa de baixa estatura, sou afrodescendente de pele parda, cabelos e cavanhá, que ou seja, a barba brancos, não é? Cabelo e barbas brancos. Tenho os olhos castanhos, meus cabelos também são crespos, não é? Da minha origem africana, afrodescendente. Eu estou trajando um guardapó branco sobre uma camisa quadriculada com quadrinhos pretos e brancos. Vamos dar início a nossa aula e nossa aula hoje vai falar já o que é interessante, que é a formação de palavras, não é? Então, o que é que vocês vão aprender hoje? Diferenciar palavras primitivas, derivadas e compostas e derivadas por ação de prefixos e sufixos, ok? Creio que vocês já devem ter uma intuição sobre isso, mas vamos por isso só em claro para vocês. E não esquecendo, organize-se, não é? Para estudar, escolha um cantinho de sua casa que seja tranquilo, que tenha uma mesa de preferência, né? Um lugar bem iluminado. Organize seu material, lápis, caderno, caneta, etc. Não se distraia com outras coisas e evite o bate-papo no celular. Assista esse vídeo mais de uma vez, se necessário. Organize seu caderno, começando do cabeçalho, faça as devidas anotações, inclusive dúvidas que surgirem, ok? Então, organize-se, porque a organização pode nos ajudar muito. Então, como hoje nós vamos falar de formação de palavras, o que é mesmo palavra? O que é a palavra? Quando a gente fala em palavra, o que vem em nossa mente é um grupo de letras, não é? Juntados, reunidos, que tem, pode ter um determinado sentido, não é? Revela algo, tem um sentido completo. Então, mas as palavras vão além disso, porque as palavras, elas são palavras, essa ordem de letras gráficas, mas elas podem representar imagens, coisas, não é? Então, uma palavra é o quê? Uma palavra pode ser uma pessoa, pode ser uma coisa. Por exemplo, se seu pai se chama José, seu pai pode não estar presente, mas se alguém falar, se o José está aí, o que é que vem sua mente? A pessoa que é o seu pai. Então, palavras podem ser pessoas, podem ser coisas, como estão, como está aí demonstrado na imagem, animais, frutas. Então, palavras são coisas. Palavras também podem ser características, podem ser estados em que a pessoa se encontre, pode ser a qualidade das pessoas. Olha a imagem, alto e baixo, doente, feio, não é? O cabrinha feio, esse aí. Então, palavras nos trazem para a mente todos esses referenciais aí. Gêneros, definição, indefinição. Então, ó, a maçã, esse a, não é gênero. Maçã é a palavra masculina ou feminina? O abacaxi, o, indica uma palavra masculina? Uma. Ou então pode definir a maçã, o abacaxi, ou indefinir. Uma maçã, um abacaxi, quando, por exemplo, um homem chegou aí na porta de minha casa, mas eu não reconheci. Quem é esse homem? Você não sabe. Ele é indefinido, é indefine. A palavra indefine. A palavra é quantidade e ordem. Olha aí. Primeiro lugar, segundo lugar, está, né? Quantidade, sete violões, oito cogumelos. Então, palavras são também ordem e quantidade. Palavras são ações. Olha aí, sonhar, chover, correr. Então, palavras são ações. Mesmo que você não veja escrita, você sabe, quando eu falo, nesses tipos de ações, o que é que elas representam. Então, a palavra pode ser tempo e pode ser lugar, pode ser negação, não é? Algo que se nega. Então, amanhã, hoje, ontem, aqui, ali, acolá, não é? Então, palavras, as palavras, elas vão trazendo uma realidade para dentro de nós. Palavras são reações. Ué, vixi, oxi, oxi é oxi, oxi. Então, palavras são vivas. Ok? A palavra traz para dentro da gente o mundo, o mundo em que vivemos, de forma simbólica, mas muito abrangente, contextualizada. Então, para o dicionário, veja que se nós formos tentar dar uma definição à palavra, palavra, muitas vezes a gente fica sem entender qual o verdadeiro sentido dela. Olha aí, pelo dicionário, unidade da língua situada entre dois espaços em branco ou entre espaço em branco e sinal de pontuação. Isso é um verdadeiro sentido para a palavra? Palavra? Creio que fica meio vago, não é? Agora, para a gramática. Olha como a gramática define palavra. Unidade pertencente a uma das grandes classes gramaticais, como substantivo, verbo, adjetivo, etc., não levando em conta as modificações que nela ocorrem nas línguas ficcionais, flexionais, e sim somente o significado, vocábulo. Então, percebam que também essa definição nos deixa meio confusos. Ok? Se você não entender direitinho o que ela está querendo dizer, essa definição, você fica confuso quanto a ideia de palavra. Mas, intuitivamente, nós sabemos que palavra é algo muito maior do que isso, porque a palavra, através da palavra, o mundo vem para nós. Nós criamos o mundo através das palavras e as palavras também trazem o mundo para dentro de nós. Para que serve a palavra? Para comunicar? A ideia básica, comunicando, conversando, a gente vai criando no ambiente social as nossas ideias, os nossos comportamentos, tudo através da palavra. E como eu disse, como está aí traduzido, a palavra traz o mundo para dentro de nós. Quer ver uma forma mais simples de você compreender isso? Pense nas cores. Não é? Marrom, azul, amarelo, cinza, vermelho. Percebam que quando eu falo cada uma dessas palavras, dessas cores, não é? Ela vem à sua mente. Quando eu falo a palavra marrom, você vê essa cor em sua mente. Então, essa cor já está internalizada, já está subjetivada dentro de você. Então, as palavras, elas não simplesmente comunicam, elas vão além disso, elas trazem o mundo para dentro do indivíduo. Então, com relação à formação das palavras, não é que nós temos que dar uma observadazinha, porque nós estudamos a gramática. Então, quanto à formação das palavras, as palavras podem ser formadas de diversas formas, não é? Por derivação, por composição, onomatopeia, hibridismo, abreviação, que nós vamos ver a partir de agora. Ok? Então, derivação é a primeira forma que aqui aparece de formação de palavras. A primeira maneira como se formam as palavras. É o processo de formação de palavras, onde é que, a partir de uma palavra chamada primitiva, formam-se outras, formam-se outras, com novos significados, chamadas derivadas. Então, as palavras que dão origem primitiva, as palavras que são originadas da primitiva, são chamadas de derivadas. Prestem bem atenção aí, primitivas e derivadas. A palavra primitiva é pedra, mas pedrada, pedregulho, pedreiro, são palavras que têm origem na palavra pedra. Então, elas são derivadas de pedra. Ok? Então, como é que eu, inicialmente, posso fazer essa formação de palavras por derivação? Primeiro, quando eu acrescento afixos nas palavras, o que são os afixos? Primeiro, o prefixo, que tendo uma palavra base, ele é colocado no início dessa palavra base, antes dessa palavra base. Então, prefixo, olha a palavra infeliz. Eu tenho a palavra base, que é feliz, mas que tem um sentido, sentido de alegria. Mas quando eu acrescento o prefixo in, já muda o sentido, deixa de ser felicidade, deixa de ser alegria, passa a ser infelicidade, passa a ser tristeza. Sufixo, quando eu coloco o próprio sufixo, é a parte que vem no final da palavra, e que também modifica o sentido dessa palavra. Vejam, a palavra base feliz, eu acrescentei mente. Então, felizmente mudou, então, o sentido da palavra. Então, afixos são o prefixo e o sufixo. Prefixo acrescentado no início da palavra, sufixo acrescentado no final da palavra, e ambos podem modificar o sentido dessa palavra. A derivação pode ser prefixal, sufixal, prefixal e sufixal, e parasintética. Vamos ver o que é, como funciona cada uma desses tipos de formação de palavras. Primeiro, a derivação prefixal, acréscimo de prefixo, ou seja, na derivação prefixal, eu coloco um prefixo no início da palavra, que vai dar, como eu já falei, outro sentido a essa palavra. Então, igual, se eu botar o prefixo 10, a igualdade desaparece, fica desigual. Visão, que eu estou vendo agora a previsão, é algo que eu vou ter, não é uma previsão, antes de que a coisa aconteça. Previsão. Feliz, olha o prefixo in, se a palavra é feliz, deixou de ser feliz, infeliz, ok? Então, derivação prefixal, acréscimo de prefixo na palavra. Quando eu falo prefixo, ele é colocado no início da palavra. Derivação sufixal, acréscimo de sufixo. Se o prefixo vem no início, o sufixo vem no final da palavra base. Olha aí, igual, coloquei o prefixo, o sufixo, felicidade, igualdade, visão. Tirei algumas letrinhas, mas acrescentei o sufixo ad, visado. Feliz, acrescentei o sufixo mente. Então, as palavras, como os acréscimos desses sufixos, também mudam de sentido. Derivação prefixal e sufixal. Olha aí, existe a derivação prefixal e sufixal, e existe a derivação parasintética, que se parecem, mas não é a mesma coisa, ok? Na derivação prefixal e sufixal, há o acréscimo não simultâneo de prefixo e sufixo. Por quê? Observe aqui, olha, recriação e procriação. A palavra, se eu tirar o sufixo, ela vai ter um sentido, ó, recria, que vem do verbo, recria. Procria, tirei o sufixo são, ó, tá vendo? E se eu tirar o prefixo, olha aí, criação, existe a palavra. Então, independe a prefixal, mesmo que eu tire um dos elementos, o prefixo ou o sufixo, haverá uma palavra que vai aparecer. Não é que existe. Já a derivação parasintética, que se assemelha com a derivação prefixal e sufixal, o acréscimo é simultâneo do prefixo e do sufixo. Ou seja, a palavra só vai existir se os dois, tanto o prefixo quanto o sufixo, estiverem na palavra. Estiverem na palavra. Olha, entardecer e apedrejar. Se eu tirar o sufixo em, olha, não vai existir a palavra entardecer, né? E não vai haver outra palavra que tenha um significado também. Tardecer está faltando alguma coisa. Entarde também, né? Se eu tirar o sufixo, a mesma coisa. Então, o que a gente quer dizer? Que a palavra entardecer só vai existir se houver ao mesmo tempo, não é o acréscimo do prefixo e do sufixo. O mesmo acontece com a palavra seguinte, apedrejar. A pedrejar, pedrejar não existe. A pedra também não existe. A palavra apedrejar só vai existir com essa colocação obrigatória do prefixo e do sufixo. Ok? Então, existe também o que se chama de derivação imprópria. Quando a palavra muda de classe gramatical, sem que haja mudança na sua forma. Quando eu falo em mudança gramatical, ela pode mudar de sentido e ela, às vezes, pode deixar de ser uma palavra que é substantivo e passar a ser um adjetivo e vice-versa. Olha só o exemplo que está aqui. Dê uma joia de presente. A joia, aqui, é um substantivo. Quando eu falo joia, você imagina um colar de ouro, uma pulseira de ouro, uma tiara preciosa. Algo que seja precioso, tenha muito valor. Aí vem a outra frase. Um presente especial para uma mãe? Joia. Olha, já mudamos o sentido, já mudamos de classe de palavra. A joia aqui é colocada como uma característica, uma qualidade dessa mãe. Uma mãe legal, uma mãe amada, uma mãe que é uma boa mãe. Então, uma mãe joia. Aqui houve uma derivação imprópria porque a palavra que era substantivo no contexto da primeira frase se tornou um adjetivo no contexto da segunda frase. Isso é derivação, se chama de derivação imprópria. Existe a derivação regressiva ou deverbal. Redução de uma palavra primitiva para formar uma derivada. Ocorre principalmente com substantivos abstratos derivados de verbo. Ou seja, olha, mergulhar, houve uma regressão, diminuiu de tamanho, virou mergulho. Cantar, virou canto. Canto, falar, o verbo virou substantivo, fala. São substantivos abstratos. Não é? Todos nós sabemos o que é abstrato. É aquilo que não tem uma, vamos dizer assim, uma existência concreta. Uma existência, de certa forma, palpável. Se bem que Deus é substantivo concreto no que a gramática descreve. Mas, na maioria das vezes, os abstratos são aqueles que têm uma existência que não é, vamos dizer assim, real. Ok? Real, material. Nesse sentido, de material. E aí temos também uma outra forma de produção de palavras chamada composição. A composição é a formação de uma nova palavra pela união de duas ou mais palavras ou radicais. Certo? É o que a gente pode chamar, muitas vezes, de composto. Composição. Lembra do substantivo composto, como guarda-roupa? Então, vamos à frente. Olha, a composição pode ser de duas formas. Ela pode ser por justaposição e por aglutinação. Na justaposição, as palavras se unem, separadas por hífen ou não, mas não sofrem nenhuma alteração na sua estrutura. Ok? Já na segunda situação, na aglutinação, as palavras se juntam. Muitas vezes elas perdem letras, elas modificam letras, mas elas estão unidas, formando um único sentido. Olha aí. A composição das palavras em português faz-se de duas maneiras. Por justaposição e por aglutinação. No primeiro caso, os elementos de composição são justapostos. Como eu falei, eles se ajustam, mas eles não perdem suas características, não perdem letras. Mesmo que eles estejam unidos em uma palavra só. Podem ser separados por hífen ou não, como eu já disse. No segundo, nas palavras compostas por aglutinação, os elementos se fundem geralmente com perda de um ou mais fonemas. Ou seja, um ou mais sons ou uma ou mais letras. Vejamos. Olha. Justaposição. Veja aqui. Porco, espinho, separado por hífen. A palavra porco não sofre nenhuma alteração e a palavra espinho também não sofre nenhuma alteração. Olha aqui. Micro computador. Então, micro é uma palavra, computador é outra, não estão separadas por hífen, não é? Mas são palavras distintas. Formam uma única palavra com um único sentido que nós já sabemos qual é. Olha a aglutinação, o que é que acontece. Eu tenho a palavra lobisomem, não é? Lobo mais homem. Só que eu não falo lobo homem, eu falo lobisomem. Percebam que em lobo, não é? Perdeu-se o quê? O O, acrescentou-se um I e um S, o H desapareceu. Então, aglutinou-se, perdeu parte da estrutura da palavra para trazer um novo sentido. São duas palavras juntas, lobo e homem. Mas percebam, mais uma vez, que se perde alguns elementos, algumas letras, alguns fonemas e se torna uma única palavra. Plano alto. Eu não falo plano alto, eu falo plano alto. Vejam que a palavra plano perdeu o O e se juntou com a palavra alto. Então, virou plano alto. Não digo plano alto. Ok? Então, a ideia é essa, de um plano que é alto. Mas eu falo plano alto. A gente diz e escreve plano alto. Outra maneira de se produzir palavras é a onomatopeia, que é o processo de formação de palavra, em que a palavra é criada buscando reproduzir certo som ou ruído. Olha aí, cabrum, som do trovão. Tic-tac, tic-tac. O som do relógio, bum, uma explosão. Miau. A voz dos animais, a voz de um gato, no nosso caso aqui, não é? Então, a onomatopeia, a onomatopeia é isso aí. É a tentativa de se reproduzir os sons dos objetos, como no caso do relógio. Os barulhos produzidos na natureza, como o barulho do vento, o barulho do relâmpago, do trovão. Do trovão, na verdade, no relâmpago, não tem barulho. Dá uma explosão de qualquer outro som que seja produzido artificial ou naturalmente. Existe uma outra forma de produção de palavras, chamada hibridismo, que é a junção de palavras, vamos dizer assim, de nacionalidades diferentes, de origens diferentes. É o processo de formação em que a palavra é criada a partir de elementos originais de línguas diferentes. Olha, automóvel. Temos duas palavras, auto e móvel. Elas são produzidas, essa palavra é produzida por duas bases de palavras. Uma grega, que é o automóvel, a palavra auto, e móvel, que é uma palavra nossa, no português. Petrópolis, olha, petro vem do latim, e polis, do grego. Burocracia, burro, do francês, e cracia, do grego. Então, isso é o que se chama de hibridismo. Nós vamos falar em breve, em uma outra aula, sobre estrangeirismo, que não é a mesma coisa que o hibridismo, ok? Mas também, de certa forma, gera palavras novas. Abreviatura e sigla. Abreviatura, não é... O que é que acontece com a abreviatura? Ela é a escrita reduzida de uma palavra, geralmente usando letras. Olha aí, abreviatura. Metro, abreviou com a letra M. Rua, com a letra R, Avenida A, V. Sigla. Geralmente, as siglas são as iniciais de mais de uma palavra, mais de um nome, ok? Nós vamos ver isso em nome de instituições, não é? Em nome de ministérios, etc. Então, veja aí, sigla, conjunto de letras iniciais de duas ou mais palavras, geralmente formando uma nova palavra, USP, Universidade de São Paulo, MEC, Ministério da Educação e Cultura, DETRAN, Departamento de Trânsito. Então, essas, basicamente, são as formas de composição das nossas palavras, ok? No português. Mas há palavras que nós precisamos banir, que são construídas não só na sua estrutura, mas na nossa mente, no nosso comportamento, mas que precisamos banir deste nosso comportamento, dessas nossas atitudes frente a outras pessoas, não é? Outras pessoas. Nós temos preconceitos quando nós fazemos assim, temos um conceito prévio da pessoa, quando a gente observa, para ver pela primeira vez, não é? O racismo, que é uma aversão a pessoas de outras raças, de outras etnias. Então, olha, preconceito é uma palavra de derivação prefixal, não é? A palavra conceito, mas o prefixo pré, e o racismo, que vem de raça, mas o sufixo ismo, que são duas palavras muito, vamos dizer assim, ofensivas na realidade em que vivemos hoje, em que todos procuram ter seus direitos, seus direitos garantidos e ter igualdade perante a justiça, perante a sociedade, não é? Então, quero deixar para vocês aqui uma frase de Eduardo Kiesse, pseudônimo de Pacheco Kiesse Monteiro Eduardo, que nasceu em 5 de março de 1978 em Angola, que é um escritor e filósofo. Rasgue a exclusão, rasgue a discriminação, rasgue o racismo, rasgue o preconceito. Temos o direito de ser iguais quando a diferença nos inferioriza, temos o direito de ser diferentes quando a igualdade nos descaracteriza. Então, todos têm direito, não é? Vamos banir essas palavras em atitudes que estão impregnadas na nossa atitude de termos atitudes preconceituosas e racistas, não é? No país em que vivemos, em que a maioria das pessoas é afrodescentente, como eu, nós não precisamos aderir, nós não precisamos colocar no nosso comportamento esse tipo de palavra, torná-las comportamento nosso. Então, o preconceito pode causar grandes prejuízos. Então, galera, obrigado, até mais, até a próxima, um abraço.